Abertura Em flor e praça Em vida e força em luz César Que vem até Onde os pés Tocam a terra E a terra Respiram E a terra Os seus rios César Que vem até Onde eu Vim A terra César Que vem até A terra E a terra E a terra E a terra E a terra Seu É Então A terra E a terra E a terra Amém. 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 Amém.